Resumo da novela Apocalipse de terça-feira 6 de agosto, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ela questiona Susana por que Benjamin voltou de férias em Jerusalém e não falou com ele, ela diz que ele não está de férias, está voltando para Deus, ele ri da situação, ela se irrita e diz que não quer mais conversar com ele que o filho não se converteu, mas está no caminho certo. Ele sai da mesa e vai direto para o escritório do Ricardo, e diz que descobriu por que que Benjamin saiu, segundo Susana ele está pesquisando a Bíblia, e pesquisando sobre a ressurreição de Jesus, e voltando para Deus. Diz que no momento ele foi para o Rio de Janeiro conversar com o pastor Ezequiel, e fala que a morte da namorada mexeu realmente com ele. Na sequência o pastor Jonas já está explicando para Benjamin que seu irmão Ezequiel foi arrebatado, e pergunta se pode ajudar, ele diz que já esteve nessa igreja, e o pastor pergunta por que que ele voltou. Ele fala que está fazendo pesquisa para provar que a Bíblia está errada, mas as respostas não é as que ele queria ouvir, e se questiona se por ter dado as costas para Deus está fazendo o mal. O pastor pergunta o que impede dele acreditar. Se nem a ciência foi capaz de dar as respostas, explica para ele o que é fé. Diz que nós estávamos mortos, e Deus deu seu único filho para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Benjamin fica balançado. Celeste chora com Chico, dizendo que viu o celular do Dudu, e todas as fotos da mulher. Na mesma hora Dudu liga, ela começa a brigar com ele. Dudu conversando com outra mulher no celular, pede desculpas a ela, e diz que ela é a única mulher da sua vida, ela aceita se encontrar com ele para desespero de Chico. Ângela avisa que todo o jantar foi feito por Henrique, todos gostam da comida, ele diz que está preso ali, sem poder sair. Natália diz que ele nem pensa em sair sem falar com ela. O pastor pergunta se ele quer ir à igreja, que tenta uma liberação com a justiça. Natália pergunta se ele quer ir à igreja. Ele diz que prefere voltar para a prisão. Na sequência Dudu pega com Robson documentos novos para Henrique, pergunta se está tudo certo para a fuga, Robson diz que está tudo no esquema, e rir quando Dudu bota uma peruca. Ele diz que tem que se disfarçar porque César está no pé dele. Celeste fala que levou outro bolo, e Bárbara abre os olhos dela, dizendo até quando ela vai ficar nesse relacionamento, ele a pronta depois volta todo todo, e ela aceita. Diz que Chico é que tem razão, fala também que o relacionamento dela com o Diogo Azedo, depois do que aconteceu, e que ela vai seguir com a vida. Benjamin vai até a casa de César, e pede desculpas pelo que ele falou da última vez, e diz que se ele quiser pode falar o que Zoe disse. E César fala que quem matou Zoe foi Ricardo, que sabotou o avião contra a vida dela, ele diz, quem matou a minha sobrinha não foi Deus, foi o seu sócio. Benjamin diz que não, não é possível, César fala que ela fez a conta e o nome do Ricardo deu 666 ao número da besta. Benjamin contesta dizendo que é só uma coincidência, e César fala para ele tudo o que está escrito que vai acontecer no Apocalipse, e diz que tudo se encaixa no perfil de Ricardo, e pergunta o que mais você precisa para acreditar no que diz a Bíblia. No dia seguinte ele toma café com Estela e Thalita, elas falam animadas sobre o casamento de Isabela, e quer saber como a noiva está. Ele está longe e não quer falar disso, não aceita ir no hospital, diz que tem um assunto hoje para resolver. Glória pergunta se pode ajudar em alguma coisa, ele diz que só ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo. Zoe ora, e pede que Deus ilumine o coração de Benjamin, para que ele tenha mente aberta, que Deus não permita, que a dor e o sofrimento não deixe ele enxergar a única verdade, que ele mesmo encontre o caminho do Senhor. Na mesma hora Benjamin monta um quadro sobre Ricardo e o Apocalipse, ele se lembra de tudo que já ouviu, diz oi, de sua mãe, dos pastores, ele vai direto para a praia, e diz, eu me rendo, o Senhor venceu. Ele se joga na areia da praia, e pede perdão a Deus por tanto tempo ter ficado longe dele, ele mergulha, e entrega a vida nas mãos de Deus, está ali por completo. Soraya pergunta se Deus disse alguma coisa, Zoe diz que não, mas tem certeza que ele a escutou, pois ele escuta todas as orações, e ela está em paz, e diz que que Soraya deveria tentar uma vez, Soraya pergunta se ainda pode ser salva, ela diz que sim, e as duas vão gravar mais um vídeo. Débora pergunta se Ricardo está tenso por causa do casamento, ele diz que não, só por causa de uma reunião importante, e fala para Adriano que não vê a hora de falar com os três miseráveis. Tamar sofre ao se despedir de Noa que vai para Nova York, e ela pede que ele tenha cuidado com as moças americanas, e põe comida em sua mala para ele não esquecer o tempero da mamãe. Vitório retorna a Roma, o Pai Sagrado pergunta se ele tem notícias de glória, ele se engasga e diz que de vez em quando ela manda uma carta, o sacerdote pergunta se ele diria se tivesse notícias dela, ele diz que sim, mas pergunta porque, ele diz que por nada, só para saber notícias. Soraya pede que Zoe fique tranquila, que Ricardo não vai descobrir quem é a mulher de Burka, mesmo tirando alguns vídeos do ar como já fez, Zoe diz que só quer abrir os olhos das pessoas, e se salvar uma alma já valeu a pena. Na reunião os reis recebem uma proposta, mas não aceitam pois diz que a última palavra sempre é de Ricardo. Eles saem e Ricardo grita, dizendo que se sair estão acabado. Adriano pede que ele casa e saia em lua de mel, e volte o assunto depois. Ariella diz a gente compra os malditos, ou os eliminamos. Filipe conversa com César e diz que o Benjamim parece começar a acreditar, diz que muitas pessoas depois do arrebatamento começaram a procurar pelo pastor. César fala quem já conhecia a palavra de Deus, pois quem não conhecia ainda não se preocupa, e Filipe diz que teme pelo seu filho André, que não consegue se abrir. César sai para o trabalho, e Benjamim vem correndo na rua e o abraça, e diz que quer falar com ele com o pastor Jonas, na sequência o pastor Jonas já está dando graças a Deus pelo que aconteceu, e Benjamim diz que depois de todas as evidências não deu mais para negar que Deus existe. Benjamim diz que quando se entregou para ele, começou a se enxergar direito, mergulhou no mar, e quando saiu a alegria é tão grande, que não consegue parar de pensar em Jesus. Ele diz que quer servi-lo, e César fala que a Zoe ia ficar muito orgulhosa. Ele se lembra que ajudou Ricardo a criar a marca da besta, e vai voltar para casa para avisar sua irmã, e tentar dificultar as coisas para Ricardo. O pastor e o César pedem que ele se lembre que nem todos vão ouvi-lo, que as profecias vão se cumprir, e que muitos vão adorar a besta, e pede que ele tome cuidado. O pastor fala que os apóstolos de Cristo são perseguidos, e conta para Benjamim toda a história de João, que por não ser corvar aos romanos, foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, e saiu de lá glorificando a Deus, e foi levado para uma caverna para morrer no esquecimento. E no meio do mar veio uma tormenta e ele salvou o soldado romano, e agradeceu a Deus por mais um livramento de morte. E partimos, encantado com tudo o que viu, se entregou para Deus ali mesmo. João escreveu o livro do Apocalipse ali onde estava. Benjamim se apressa para voltar e falar com a família. Ele volta e vai direto para sua empresa, e é barrado por seguranças, ele fala que é o dono da empresa, e tem muito trabalho, André se aproxima, e ele pergunta o que está acontecendo, André diz que ele não pode mais entrar, é ordem de Ricardo, e Benjamim diz que tem ações, e André responde sorrindo que não tem mais. Não deixe de se inscrever no canal, e ative o sino de notificações. Fique com Deus.